O concurso MPU, edital 2024, técnico da MPU, tem aí 400 cargos vagos e previsão aí de mais de 900 aposentadorias. Então vamos fazer um breve bate-papo sobre o assunto, sobre o concurso que vai parar o país, vai atrair multidões. O concurso MPU, concurso midiático, concurso esse que não é para amadores, é um concurso que vai te exigir uma preparação hard. E vamos fazer um bate-papo sobre o assunto. Pessoal, o concurso do MPU para técnico, você que visa técnico, você tem que atingir os requisitos exigidos, vale a pena fazer. Você tira mais de 8 mil, você vai ter a tonalidade de estabilidade após os 3 anos, você cumpriria o estágio probatório. E o concurso para técnico pode ter aí 400 vagas, isso porque há esse número de cargos vagos e também 900 aposentadorias previstas. Bom, tá bom para você? Ah, mas vai ter muita gente. Pessoal, eu já fiz prova que só tinha uma vaga, uma vaga só. Praticamente eu tinha que ir para acertar tudo. Não foi fácil. Eu consegui, eu já ia todo entusiasmado. Imagina eu ver um concurso com 400 vagas, vou lá e faço. Pessoal, eu não pensaria nem duas vezes. Vale a pena fazer. Além de técnico, também terá para analista. Óbvio que se você atende os requisitos, faça para analista também. Analista tem ali os cargos, perfil técnicos. Perfil técnico que eu digo assim, conforme o nível de escolaridade exigido. TI, por exemplo. Área jurídica. Top demais. Você ganha muito mais, óbvio. Ah, não vou fazer para analista não. Para analista é mais difícil. Pensa grande, pessoal. Pensa grande. Quanto mais difícil, melhor. Né? Quanto mais difícil, melhor. E a concorrência tende a ser baixa. Porque você está pensando como a maioria. Ah, vou fazer... Ah, não vou fazer para analista porque é difícil. Todo mundo pensa assim. Você tem que pensar diferente. Não, eu vou fazer para analista por ser difícil. Tem que ir no difícil, pessoal. Tem que ir no difícil. Para com esse... Sai da sua zona de conforto, pessoal. Sai da sua zona de conforto porque a sua recompensa será maior. Para com isso. A banca organizadora já foi definida. A banca FGV. A banca FGV pega pesado. Pega pesado. Não marca bobeira. Mas, assim, ultimamente eu tenho acompanhado alguns concursos. Ela tem sido a mãe. Tem sido a mãe. Mas, assim, na Câmara dos Deputados, ela apertou o cinto. Não perdoou. Sabe? Então, tem que estudar fazendo as questões da banca FGV para você aprender, para você ver como que ela... Qual é o comportamento da banca. Ela é uma banca que gosta de inventar moda. Ela adora inventar moda. Balança professor. E não dá bobeira. Mas, a dica de estudo aqui que eu passo é... Gente, defina metas. Defina o que você quer. O concurso MPU, obviamente, vale muito a pena. Concurso esse midiático. Você tem que pensar diferente. Tem que pensar fora da caixinha. Já tem que estudar logo. As matérias, as notícias estão saindo. Banca definida. Tem tudo para sair esse edital. Tudo para dar certo. E vambora, pessoal. Vambora. Não vamos marcar bobeira. Material de estudo. Temos aí, ó. Na descrição dos comentários. Você pode fazer download. Agora mesmo, acessa o site. Para maiores informações. Vou ficando por aqui. Eu espero aí ter te ajudado. Compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal. Deixe nos comentários. Eu espero ter te ajudado. E até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.